Olá, no ano de 2020 foi estabelecido um novo marco regulatório para o saneamento básico que facilita a privatização do setor. Empresas públicas não poderão ser contratadas diretamente e devem disputar licitação com empresas privadas. Sobre esses três anos de prestação de serviços essenciais à população, eu converso com o deputado Henrique Júnior, do PL do Maranhão. Muito obrigada, seja bem-vindo, deputado. Deputado, o senhor é do Maranhão, da cidade de Timon. Como foi a experiência, como tem sido na sua cidade? Em Timon, essa ideia já começou lá atrás, acho que ano de 2016, 2015, já foi privatizado o sistema de água e esgoto do nosso município. O sistema que estava meio defasado, veio uma empresa, privatizou o sistema em um contrato feito com a Prefeitura. Nós tivemos alguns avanços, mas tivemos também algumas percas, inclusive na questão das cobranças abusivas. Eu tive a oportunidade de ser vereador da minha cidade de 2020, de 2017 a 2020, e eu fui uma das pessoas vereador que mais combateu a empresa Água de Timon, a que presta o serviço lá na nossa cidade, por acreditar que existe uma forma abusiva de cobrança, que fere o código de defesa do consumidor, que não presta o serviço da melhor maneira possível. E o que mais nos intriga é essa questão do contrato. Quando o contrato é firmado entre a Prefeitura de Timon e uma empresa privada, eles não têm uma fiscalização muito grande e eles agem da maneira que acham correto, baseado num contrato firmado entre os dois. Então, nós avançamos, apresentamos alguns projetos de lei, na época ainda, de vereador da cidade de Timon, para que a gente pudesse regular e fiscalizar de perto essas ações. Então, eu acredito que quando vem uma lei a partir de 2020, ela força mais a visibilidade, as pessoas têm mais conhecimento de como funcionar toda essa dinâmica de privatização de água e esgoto em todo o Brasil. Deputado, o senhor apresentou um projeto de lei, eu não sei se ele já foi protocolado, mas ele estava em fase de conclusão, né? Para fazer com que essa tarifa de esgoto, ela seja mais justa para a população, é isso? Isso. Eu assumi semana passada, ainda na quarta-feira, meu gabinete, graças a Deus, um gabinete muito arrojado, nós já assentamos, já iniciamos o planejamento, já estamos trabalhando em cima desse projeto para que a gente possa reduzir a taxa de esgoto em todo o Brasil. Ela é obrigatória hoje? Ela é obrigatória, as empresas são, a maioria, privatizadas, elas cobram a taxa de esgoto, geralmente de 80% a 100% e o que a gente quer é exatamente reduzir esse valor para até 50%, porque assim, é importante que exista esgoto na cidade, traz desenvolvimento, traz mais saúde, as cidades precisam realmente ter essa qualidade no esgoto e na água, mas desde que seja cobrada de forma justa, que não seja abusiva, que não venha a ferir o Código de Defesa do Consumidor. Então, o nosso gabinete já está preparando, eu acredito que até a semana que vem a gente vai conseguir já dar entrada nesse projeto, eu irei acompanhar de perto, porque eu sei que eu estaria ajudando não só a cidade de Timon, mas estarei ajudando o estado do Maranhão e todo o Brasil. As pessoas merecem respeito, merecem um serviço de qualidade e merecem pagar um preço justo pelo que é essencial à vida, que é a água. Agora, a gente estava conversando antes de começar a entrevista, o senhor me relatou uma situação bastante curiosa, que é parecida com o mandato colaborativo, que é quando os deputados dividem o exercício parlamentar. O senhor está fazendo isso dentro do seu partido PL, por isso que o senhor está assumindo agora. Eu queria que o senhor explicasse para o telespectador entender, porque é um pouquinho difícil. O nosso partido foi o partido que mais elegeu deputados federais do estado do Maranhão. Tem a maior bancada, a bancada de quatro deputados federais, a segunda maior bancada tem dois, para você ter uma ideia. E o nosso partido é um partido que acredita, que confia e, sobretudo, reconhece o trabalho proporcional que foi feito por toda a nossa chapa. Então, os nossos líderes, liderados pelo deputado Josimar, deputado Júnior Lourenço, no qual eu estou substituindo, o deputado Adetinha e o deputado Pastor Gil, tiveram essa solidariedade e reconhecimento. Então, tiraram a licença para que os outros deputados pudessem assumir e pudesse vir ao Congresso Nacional, à Câmara Federal, dar nossa contribuição também a todo o povo brasileiro. Então, é um reconhecimento muito forte. A ideia é que o mandato, ele vem da eleição proporcional. Então, como existem vários bem votados, não só o titular, que haja oportunidade para todos. E o bom, Aline... O senhor assumiu agora, então? Assumiu agora, na quarta-feira passada. Parabéns. E já presidiu a sessão da Câmara, já bati um recorde. Com cinco dias de mandato, já presidiu a sessão da Câmara. Parabéns. Estou correndo muito aqui nos corredores do Congresso, acompanhando de perto as ações, participando de várias frentes parlamentares, observando de perto todos os projetos de leite que estão sendo votados, os vetos e aprendendo cada vez mais com a nossa experiência já de ter sido vereador, sou administrador por formação, tenho conhecimento de gestão. Então, tenho certeza que o nosso mandato, a nossa estadia aqui na Câmara Federal irá fazer muito bem a todo o estado do Maranhão e, sobretudo, a todo o Brasil. O senhor deve, então, querer fazer parte da Comissão de Defesa do Consumidor, com certeza. Com certeza. Nossa equipe já fez o pedido e hoje já sou titular da Comissão de Saúde e já faço parte de outras frentes parlamentares, como a questão do hidrogênio verde, que busca a energia limpa e nós que somos de um estado muito fóstico, assim como o Maranhão, o Piauí, o Ceará, que tem uma característica natural muito forte, acredito também que uma das nossas bandeiras será a questão do hidrogênio verde, que busca a energia limpa, que busca dar mais vitalidade e uma vida mais longa a todos os seres humanos. Deputado, seja muito bem-vindo, então, que o seu mandato seja abençoado e que o senhor consiga ficar aqui até o finalzinho do mandato. Quero voltar outras vezes aqui, já trazendo não só mais a proposta de projetos, mas, sobretudo, apresentar a todo o nosso povo projetos aprovados que irão realmente mudar a vida de cada cidadão brasileiro. Muito obrigada, Valte, sempre e um abraço para o povo lá do Maranhão. Obrigado. Obrigada. Eu conversei com o deputado Henrique Júnior, do PL do Maranhão. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Palavra Aberta. Obrigada. 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 Obrigada.